Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral e a gente vai trazer mais vídeos assim no decorrer do canal. Inclusive, teve uma live top se tu quiser ver ali, enfim, ou acompanhar o canal que vai ter mais lives de BBB, mais assuntos assim. Mas a gente conseguiu, família! A gente conseguiu! Fora a Karol Conká, bateu um novo recorde de rejeição, 99,17% dos votos. Um negócio foi, tipo, inacreditável, tá ligado? Enfim, e o que nos é, tá mano, com isso? Alguns ensinamentos. Primeiramente, que o povo tá vendo, mano. Tipo, é impossível o jeito que a Karol agiu dentro da casa. Sim, gente, primeiramente é um jogo. E ela jogou da pior maneira possível. Ela realmente precisa de ajuda, porque ela era manipuladora no jogo. Tudo que aconteceu ali a gente viu. Ela falava uma coisa pra um, ela mudava a palavra pra outro. Ela cuidava do jeito que ela conversava com cada um e largava a mesma informação. Ou seja, a mesma informação, sei lá, a água acabou. Ela falava, ó, o Gil tomou o último copo d'água, a água acabou. Ela ia mudando a informação, entende? Isso é muito preocupante, porque o pessoal que assiste BBB tava vendo isso. A forma que ela tratou o Lucas, a militância exagerada por nada, tá ligado? A arrogância, e ela achar que tá o centro do universo, o centro das atenções, levou a ela a essa eliminação histórica de novo, mano. Bateu um recorde, porque o Nego Dia era com 98,72 e a Karol foi com 99,17% dos votos, mano. Caraca, mano, é muita rejeição. E agora, enfim, mano. Ela vai ter que pedir desculpa, ela vai sofrer um trauma gigantesco. Já sofreu grandes perdas econômicas, de seguidores, amigos, inclusive, né? Enfim, a gente tá aqui pra comemorar a eliminação dela. Agradecer vocês, mano. Agradecer a Karol Conká, porque ela me proporcionou uma live ótima, né? E uma coisa que eu queria dizer, vamos olhar o Twitter agora, vamos se divertir, mano. Vamos ver o que o pessoal tá falando no Twitter. Dia a dia, eliminação do BBB. Acompanha esse tweet sobre essa terça. Vamos botar aqui, ó, mano. Vamos acompanhar o tweet, ó. Karol Conká é eliminada com 99,17%. A carinha dela disse, ah, sou eu, né? Quando ele falou tombou, mano, é pra tombar, tombou, tá ligado? Karol demorando pra aparecer. Expectativa psicóloga falando com ela antes. Realidade, comercial mais caro do ano. A Karol vendo a porcentagem antes de entrar ao vivo. Pô, pra que isso? Nossa, vamos falar com ela antes de entrar no estúdio, certeza. A contenção de dano já começou, mano. Não é briefing, é decisão comercial. A audiência bombando, mano. Hoje é o fim do jogo e começo de uma nova fase pra Karol. Essa fase com carinho... Caraca, mano. Carinho. Mano. Enfim. Ela se despedindo. Quero agradecer a cada um. Vida que segue, família. Exatamente, mano. Fizeram live votando e tudo mais. A vida que segue agora. Vida que segue. Memes. Ô, Gil. Nosso querido Gil continua com 0,29 batendo recorde com o jogador menos... Com a menor porcentagem da história. 0,29. Comprovei que não estava maluca a minha tese. Camila de Luca. Muito bom, mano. Ana Maria Braga encontra-se devastada nesse momento. Ela vai ter que... Vai, né? Projota vai ser muito mais foda pra gente lá fora. Ô, bicha. Nunca mais vai ter porcentagem dessa no BBB. Nem se o próprio Satã entrar, gente. Ai, mano. Muito bom. A carinha dela, tipo, 99. Já era pra tombar. Tombou. Carol com K. É quarta eliminada com... Mamacita deve ser a passagem rodada mais polêmica dentro. Caraca, mano. Já era. Carol revela que é uma libella. Acho que as coisas estão caminhando bem. Vamos combinar uma coisa. O jogo acabou pra ela. Agora vamos deixar ela viver a vida dela. Isso eu concordo, gente. O jogo acabou. A gente já botou ela pra rua. Pra rua, né? Pra fora do BBB. Acabou, mano. Repara a demora pra ir pro estúdio. Tiago e Carol devem estar num papo fodido com a psicóloga antes de vir pra realidade. Exatamente, mano. Os caras devem estar... Ó, mano. Camisa de força, tá ligado? Enfim, gente. É mais pra dizer isso. Agradecer a vocês aí que estiveram na live, votaram, participaram, brincaram. Vai ser complicado agora. O Nego D brincou, inclusive, no Instagram dele. Que ele tá passando a coroa pra Carol, né? Porque ele antes tinha sido mais votado. Legal que o Nego D conseguiu, de certa forma, reverter isso, né? Conseguiu passar por cima, voltar a fazer as lives, os stand-ups. E é isso que importa. É isso que a Carol tem que buscar agora. Bem como um tratamento, né? E, enfim, aqui a gente repudia qualquer forma de militância. Enfim, mano. De uma forma de ofensa, né? A própria pessoa da Carol, mano. Acabou o jogo. A gente não gostava da Carol no jogo. Ok, beleza. Aqui acabou o papo da Carol. A gente vai continuar com outros participantes agora. Então, é só pra deixar claro isso. Carol agora vai passar por uma fase bem difícil, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like. Vem, hashtag 17k. Então, era isso. Deixa o like. Valeu, falou e fui!